Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, sempre que eu já volto com vocês com mais um Assassin's Creed Vá, Halley, tamo aqui Tô aqui com o Eivor Vocês tão vendo aí, a gente vai começar aqui a próxima missão, a gente vai falar aqui com o novo conde, né Vamos continuar aqui a nossa Nossa saga, né Gente, isso aqui é uma cidade que tem muito Esse cara do escudo Deixa eu Vamos lá Ah, ele tá aqui, olha Vamos falar aqui O que é isso, Humboldt? Nós aprendemos que Erebrith rode para a fort em Anicastre, seguindo o massacre I have assembled a fiat there, quite a large one in fact They eagerly await your orders, Eivor You mean your orders, Selderman? Ah, yes, that's right, my orders Which are... Which are what, exactly? Who can say? Ride with me to your camp and we'll find out together Erebrith 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 A friend of my father's and always so dear to me I don't understand what possessed him He invoked the name of an ancient order before his men attacked I know exactly what possessed him Do you? It's not a story for now Isso enviará-lo de desgustos a todos os palestinos de Mercia. Perifrith é uma nova e luta da bishopric. O seu Cristo era um homem interessante, se um pouco forte. Mas ainda mais estranho, eu conheço tantos cristãos como ele. Hoje foi um boon, Eval. Em spite de tudo, agora eu sei que meu pai ainda se cria dentro de mim. É graças a você que eu conheço isso. Quando as músicas são cantadas do dia Lincolnshire foi salvado, seu nome irá passar por todos os stanzas. Não se preocupe, Humboldt. Uma voz de nossa música permanece insumida. A caixa de batalha se descanse. Vocês pagãs e seu apetite para a batalha. Eu certamente não compartilho. Eu me preocupo o que diabólico feixe o bishop tem em conta. Não deixe aquele bishop que te preocupa. Com Eval por nós, ele vai ser vittos antes de longa. Como a Acha fez tudo isso? Ela e o Herrebrick estavam tão próximas. Ela deve ter falado como o diabo mesmo atacou o monasterio. Uma pobre senhora. Nós falámos brevemente. Sua espírito foi louca. Nós somos os homens de Lincolnshire. Lembre-se. Meu antigo, que deveria ser o Gladiador. Aqui está o campo, você vê? O fio será pronto para a acção. Dê-lhes meia e deixe-lhes restar. Vamos falar aqui com o capitão. Nosso guerreiro chegou. Os fios estão prontos para lutar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem camponeses, tem indoneses ali, parece que tem tudo. Um ano. Um ano. Ancaster. Melhor de tudo, a gente tá indo, eu tô indo junto com eles pra gente andar a porta. Melhor de tudo, a gente tá indo. Ah, ele não precisa mais? Não, é estranho. Melhor de tudo. 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 O que é isso? O que é isso? Não deixe ninguém sair da igreja sem ter a justiça. Tá lindo! Você ousa me tocar? Tá, a gente vai subir então E vamos assassinar ele Por trás Hum, que foi mais rápido que eu imaginei O dia que eu escondi por aqui, essa cruz Para trazer a luz da minha ordem Para uma visão mais ampla Eu me debaste de mim Clawi meu caminho para o top De uma religião comum Deu de homens comuns Eu deveria ter vivido como os mortos Estou morto Essa é a fole da humanidade, Heravrid Nós moramos em nossas falhas Como picos felizes E uma espécie de merda Você deveria ter aprendido a gostar A gente pega os brasões deles A medida que a gente vai matando cada um Já acabamos Vamos ver se tem alguma coisa de bom aqui Carta do instrumento A túnica veste Não passa de fantasia É isso que eu quero confiar Pense no nome de salvação Você tem a verdade Somos discípulos Tá, o... Esse que é o instrumento Ele... Você acha o sumo sacerdote, né? Beleza Tá, ele não quebra Aqui Desbloqueado Tinha uma lateral ali bloqueada, né? Não bloqueada A gente consegue alguma coisa por aqui Ah, peraí Aqui é o Wolf Perdoa minha grosseria Mas isso aí Ele conchera Efeito Uma grande ameaça Foi o senhor que permita Você foi o caminho dos pagãos Tá Vamos ver o que tem aqui embaixo Temos uma chave Que abre uma porta Três sepulturas Um corpo em cima De uma das sepulturas Agora existe uma porta Que precisa de uma chave Ok Ok O que é isso? Essa foi a... Acho que é uma coisa aqui... Vamos voltar para lá... Aqui, o que nós temos aqui? Não temos mais nada, beleza... Deixa eu abrir essa igreja aqui... Deixa eu abrir essa daqui... Antes de a gente ir para o Humboldt... Onde que a gente desceu? Foi... Vamos falar com ele aqui... Eivor... Ele... 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 Ele morreu? Ele morreu muito e conversou muito... Agora ele vai embora... Eu não vou esquecer... Mas Acha vai precisar de algum tempo para gritar... Você lutou bem, Ferocious Swan... Ele morreu um pouco... Ele morreu um pouco... Ele morreu hoje... Sim... Mas ele morrerá... E mais mais do que antes... Lincolnshire... Lincolnshire... Ele morreu agora... A lincolnshire... 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 Eu acho que agora eu sei... O que significa ser um líder... Bom... Eu vou pedir um favor... Se eu puder... Se eu puder... Se você... Como Elderman... Minha vida pode ser um perigoso... Por algum tempo... É a lincolnshire... De todas as mesmas... Como você pode ser um fondo... Sejamiums... Às mais do que eu gosto... De todas as mesmas... Que todo o perigoso passado... Vamos ser feliz para ter ela... Obrigado... Minha vida... Minha vida... De todas as mesmas... A lincolnshire... Minha vida morrer... De todas as mesmas... Vão ser um solucionário... Nas pessoas... Nós agora estamos ligados... Estamos nos devemos... Últeles... A gente vai informar a Ranglid sobre o... Tem que falar com ele? Não, não tem o que falar com ele... Vamos voltar então para... Nós temos mais... Nós temos o sino e a foice... Que foram mais... É o bispo... Nesse aqui a gente tem que... Quando chegar em Oxford a gente vai ver aquilo dali... Esse aqui... Toca dos ladrões... Esse aqui é quem? Assistente confiança da bigorna... Vamos ver isso aqui... Quem é ele? Nossa, ele está lá do outro lado do mundo... É, mas a gente não... Mas eu não vou... Vamos ver se a gente consegue encarar ele... Vamos ver se a gente consegue encarar ele... Vamos ver se... 어우 ah hum 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 Muito sincero, eu nem preste atenção na folha Ele está indo para o outro lado E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vá, 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 vá! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! 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 Tem que pegar esse cara Cara, eu odeio Ele entra no modo foto Tá vendo? Não, não, não Não, não 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 A CIDADE NO BRASIL Ah, ele tá quase acabando Caraca, cara Caraca, cara Caraca, cara Caraca 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 Nossa, não deu. As guardas aqui estão vigilantes. 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 Salvei. Eu importei isso com você e a minha Acabou de comprar para o dia? Eu tenho que ir. Até mais. Eu vou voltar com você. Vamos lá, vamos falar aqui com a Rambi. É isso aí. De qualquer jeito, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima. Mais vídeo. Valeu.